Fala senhores! Daí se tu quer dar a falar de coisas deles? Chico Strust! Estamos na Motosprint, hoje review de luva O que eu vou fazer? Eu vou fazer diferente Eu quero comparar linha Então uso urbano, esporte e túnel Pista Vai ser um negócio bacana, acho que vocês vão gostar Legal, então aqui a gente vai começar Com uma linha de entrada Exemplo uso urbano, casual Street Selecionei a Revit e a Alpine Star A proteção aqui É em carbono Aqui em cima dos ossos Ela não é costurada aqui Ela tem um neoprene aqui embaixo Tá vendo? Na mobilidade Ela tem a ventilação, que seria um tecido mesh Que ajuda Na transpiração Menos calor Touchscreen, tanto no dedão Como no indicador aqui Facilita né? Se as vezes precisa ver alguma coisa no celular Você não quer tirar a luva Então ele ajuda bastante E sempre importante Você se ligar nessa proteção da palma Porque a primeira coisa que vai no chão A hora que você vai ao solo Então é importante Aqui a gente tem um tecido Que imita um pouco a camurça Que ajuda Então tem o couro E por cima tem esse reforcinho aqui Imitando a camurça Ó, a luva é confortável Tá? O dedão, a abertura dele é bem restrita Então isso aqui, ó Não aconteceu isso aqui Quem já quebrou eu, sabe É, e aqui o que eu te falei Esse detalhe aqui, ó Tá vendo? Que ao mesmo tempo ele fica legal Vindo pra cá, ó Só que o que acontece Se você ralar a mão assim, ó Isso aqui Vai soltar daqui E pode ficar ruim, tá? Ó, eu consigo até chegar com os dois dedos A luva é gostosa, tá? Ela É bem legal Até mesmo isso aqui, ó Você tem, ó Um gripezinho, ó Show de bola também Já aqui a proteção É em PU A gente tem uma sanfona aqui, ó Que é o mesmo esquema que eles usam no macacão Pra dar aquela mobilidade aqui, ó Que é bem interessante E aí a proteção aqui já tá costurada, tá? Então, é... Na minha opinião Fica mais reforçado Então aqui a gente também tem Eu vou falar num termo genérico Uma borracha aqui, ó Que protege Aqui em cima A gente tem a sanfoninha também aqui, ó Que ajuda nesse... Nesse movimento aqui também Tecido Ventilado Também mexe Então aqui a gente também tem Tote screen, ó No dedão E no indicador Eu vou colocar o celular de novo Mas sabe aquele GPS Que você precisa Regular e tal Achei até Mais preciso, ó Aqui a gente tem esse detalhe Que ajuda no... No grip com a manopla Isso é bacana É uma sensibilidade Uma vez que na luva a gente fica Com menos, né? Aqui já o reforço em cima da palma É um couro E tem essa borracha aqui, ó Que é pra ajudar No... É... Diminuir o impacto Né? Na hora da... Da pancada A gente tem outro detalhe aqui também, ó Que são duas proteções No dedinho Que ajuda A não deixar Dobrar tanto assim Não é Salvação do mundo Mas é um detalhe interessante Mais confortável Tá? No meu ponto de vista Eu falo Mas eu acho que você Vem na loja E experimenta as duas E tira a sua conclusão Sempre Mas eu senti Essa luva mais confortável É... Aqui, ó O detalhe que eu te falei Já é costurado Então eu tenho o mesmo movimento, ó Com a sanfona Tá vendo? E é um reforço No caso dessa situação Aí você fala assim Nossa, mas essa queda Mas pode acontecer Também chegou com os dois dedos Uma vez que a luva Ela... Não é aquele couro Tão pesado De uma luva Racing, né? Aqui não tem essa Aquele... Aquele algo a mais Aquela aderência aqui Que ajuda, ó Tá vendo? Aqui já escorrega mais Bom, então Concluindo Minha opinião Eu prefiro a Revit Porque Esse reforço aqui Pra mim É mais interessante Eu acho que Numa queda Isso ajuda bastante Essa costura Ser É... Totalmente integrado A luva Tá? Só que por um outro lado Na Alpine Star Se você É... Fica muito tempo Com o monocerador Às vezes você dá Aquela descansada Assim, sabe? E aqui com esse gripe Essa aderência É bem legal Então... As duas são Muito boas Tá? Só que Eu tô dando a minha opinião Aqui A gente vai falar Da linha de entrada Seria uma esportiva Pra começar a brincadeira Vamos colocar assim Então a gente selecionou Alpine Star Revit O Revit E da Enese Vogo da Daisy Esse aqui é o modelo SP8 Proteção Em PU Tá? A gente tem a junção Do dedinho Evita aquela distorção Numa queda Tem mais essa proteção De couro Aqui por cima Tá? Uma leve espuma Aqui Aqui nos dedos Também Aqui Aqui não Aqui Então aqui na parte interna A gente tem aquela proteção Que eu te falei Pra palma Também com uma Com uma espuma Por cima E... Esse tipo de camurça Aqui A gente tem essa parte aqui Que ajuda a dar um grip A costura é externa Então O legal disso Que quando você veste a luva Você não sente a linha Fica confortável Só que Apenas um fecho Então É interessante Mas Se você Às vezes tem a mão Mais gordinha O pulso Mais fino E tal Dois fechos É mais interessante A pegada dela É bem boa Tá? Você chega com Facilidade No manete Tá? É... Como ela não tem aquela proteção Em alumínio É o carbono Com PU E tal É... Apesar dela não ter aqui Uma... Um tipo de sanfona Ou mesmo um elástico Ela acaba sendo confortável Ela te dá movimento Porque São proteções aqui em cima Mais maleáveis Então é uma luva Bem confortável Essa aqui é a Revit SLR Então aqui A gente tem a proteção Em carbono Tá? Ele é maleável Também Mas é um pouco Mais resistente Que o PU Tem a sanfona aqui Pra dar mobilidade A gente tem aqui Esses sliders Na frente Dos dedos No caso Desses dois Aqui Que ajuda A diminuir O atrito E a gente tem um Aqui Na lateral Do dedinho A gente tem também Aqui essas sanfoninhas A costura também É externa Tá? Que ajuda A você não sentir Então É um conforto Uma vez Uma vez que Luva de couro Deixa um pouco Desconfortável Uma proteção Que é um nylon E um coméio Tá vendo? Isso aqui Além de facilitar Deslizar Ele diminui O impacto Também Então é Muito legal Aqui no caso O grip É de couro Mesmo Tá? Então É interessante Mas Seria um grip Que seria Melhor Se fosse de outro Material Apesar do couro Reforçar bastante Aqui E aqui A gente tem A questão Do fecho duplo Que ajuda Muito Principalmente A minha mão Que ela é Totalmente Deformada Dentro da luva A gente tem A proteção Em Kevlar Tá? Por que Que é bom O Kevlar? Porque Quando você Vai ao solo E vem deslizando Esquenta E queima a pele E o Kevlar Ajuda a diminuir Esse calor É muito difícil A gente avaliar Algo que a gente Já teve E já usou Indo ao solo Então essa aqui É uma luva Que eu já testei E me protegeu muito É O conforto Dela É muito bom Tá? A pegada Que também Facilita bastante A abertura Aqui ó Ela é um pouco Mais fechada Então aí eu tenho Que usar O One Finger Fucking Brake Mas essa mobilidade Aqui ó Isso aqui ó A sanfona Ajuda bastante Tá vendo? Então É uma luva Muito legal E agora A Dainese Carbon Cover ST Então aqui A gente tem A proteção em carbono Também A gente tem Essa exclusividade Da Dainese Que é esse elástico Que ajuda Que faz o mesmo Efeito da sanfona Então o legal É que o couro Parece bem amassadinho Aqui mas quando você Veste ó Ele fica esticado Aqui também ó A gente tem uma Proteção pra distorção Ó E funciona aqui Como um slider Também A gente tem a proteção Em carbono Nesse dedo E aqui a gente tem Em PU Nesse outro dedo E aqui a gente tem As sanfoninhas ó Tá vendo? Pra ajudar nesse movimento aqui Na parte de dentro Já tem esse grip Em camurça É tipo É imita um camurça né Então É bem legal isso aqui E aí a gente tem também ó Esse slider Na palma Em nylon Que ele acaba sendo Um pouco mais Mole que o Que o Revit Tem esse outro Esse outro espuma Aqui no No dedão Que auxilia também E o detalhe de Fecho duplo A costura Já é interna Então você sente Mais a costura Na mão Então o conforto Aqui ó Que eu te falei ó É muito bom Tá Eu chego com os dois dedos Também Você sabe que eu tenho A abertura comprometida Aqui né Não sei se você Esqueceu disso Um dedo então Perfeito Dois dedos Perfeito Tá Esse Esse gripezinho Aqui ó Achei Muito bom Ó Eu não tô fazendo Não sei se dá pra ver o dedão Aí ó Tô só aqui ó Só travando na luva Então é uma luva Bem gostosa também E o movimento É bem livre No couro Bom Então a gente tem Três modelos aqui Excelentes Convido você Novamente Vim Vim Vestir E ver cada uma Sentir as diferenças Que eu falei Na minha opinião Eu tive essa Revit CLR Adorava a luva Mas Então na hora do deslize Aqui é mais legal Então é difícil A gente dizer Qual é melhor Aqui né Mas A minha A minha A minha questão aqui Seria na Dainese Porque eu achei ela Mais confortável lá E me ajuda Na abertura da mão Já aqui A brincadeira Começa a ficar mais legal E embaixo É PU Seria um pista Luxo Aqui você pode até ver O detalhe do Kevlar Vamos lá Vamos lá Vamos lá